Bom dia, bom dia galera do YouTube, isso aqui é a primeira chuvada aqui na região que nem eu filmei aí num vídeo anterior, no dia daquela chuva aí ó, uma benção aqui é uma lagoazinha, onde a juntou essa água aqui nessa lagoa aqui é na Xangrande, município de Arueiras e isso aqui é uma benção né, isso aqui é uma benção, a lagoa estava seca graças a Deus deu essa chuvinha, ali tem um campo já cortado depois que teve essa chuvinha aqui já passaram o trator ali no campo para poder plantar os milho, feijão né, e é uma benção nosso nordeste aqui é o canal do João Martins de Farias, rapaziada aí que inscrito aí no canal rapaziada que se encontra aí no Rio de Janeiro, São Paulo e em todo o Brasil né estamos aqui na Xangrande né, deixa o seu joinha aí e ajuda aí o canal aí dá um like aí para fortalecer, valeu? um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus